Pouco. Falta pouco, né? Ico! Isso foi um... Ico! Nossa, que vergonha, mano. Ai, caraca, Martim. Valeu, mano. Ai, caraca, mano. Eu vou clipar isso depois, velho. Tu não mandou isso, não, pô, lá. Você tem um cachorro chamado na bunda. Vocês foram atravessar a ponte e ela caiu. Tu leva na bunda ou deixa na bunda. Rapaz, rapaz, eu vou ser inteligente. Eu vou ser inteligente. Se eu for deixar na bunda, vai ser pior. Tá ligado? Agora, se eu for levar, eu ainda vou levar. Então, eu posso evitar. Então, eu prefiro levar. Não. Você é burro, cara. Que loucura.